Seu vestido de baile me lembro ainda Era branco, todo branco, meu amor A orquêia tomou uma volta, tolí Tomei teu braço, saí dançando o amor silêncio E os pares que rodeavam o trinócio Diziam coisas, trocavam juras na minha voz Violinhos enche o ar de emoções E desejo uma centena de corações Pra despertar teus ciúmes Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhavas só para mim Vitória de amor cantei Mas depois do sonho acordei A minha mãe sempre me passou uma sensação de muito prazer Como se ela estivesse gozando da existência, entendeu? Meu pai me dava uma impressão mais de responsabilidade Como se ele tivesse deveres a cumprir, né? E minha mãe estava gozando da existência Desde pequeno eu tenho essa impressão Então eu tinha muita vontade de De poder participar dessa coisa prazerosa de minha mãe Da qual o chão da minha vida A minha alma tem uma vida O meu pobre coração Espelhos da minha mágoa Meus olhos são forças da água Sonhando com seu olhar Ela é tão rica E eu sou tão pobre Eu sou tão pobre Ela é enorme Não vale a pena sorrir Eu sou tão pobre Eu sou tão pobre Eu sou tão pobre Não vale a pena sorrir Obrigado.